Desde que eu comecei esse canal, duas das coisas que vocês mais me pedem são pra destruir um vidro em super câmera lenta e destruir uma lâmpada em super câmera lenta. Então no vídeo de hoje o que nós vamos fazer é destruir várias lâmpadas diferentes, de várias formas diferentes e filmar tudo com a nossa super câmera lenta. E pela primeira vez na história desse canal, esse vídeo de hoje está sendo patrocinado. Apoiem o nosso patrocinador, porque eu vou pegar todo o dinheiro que eles vão me dar e vou gravar uns vídeos que vocês tanto pedem no clube de tiro com várias armas de fogo destruindo várias coisas em super câmera lenta. Então apoiem quem está conosco, vamos lá. Meus amigos, não param de me perguntar aonde eu estou encontrando tanto vídeo engraçado, meme, motivacional que eu venho compartilhando no status do meu WhatsApp ultimamente. E eu uso o Zap. O Zap é um aplicativo de achar, assistir, baixar e compartilhar vídeos curtos, especialmente engraçados. Tem os vídeos recomendados pra você, música... Engraçado... Isso só acontece em Petrolina, véi. Um cachorro pilotando a moto. Que onda do caralho, véi. Pra encontrar esse aplicativo é só você pesquisar por Zap Status no Google Play ou clica aqui no primeiro link da descrição que você vai cair direto lá e vai poder baixar, compartilhar todos esses vídeos engraçados, motivacionais e memes com todos os seus amigos. Bom, então vamos lá. Como vocês estão vendo aí, nós não só vamos destruir várias lâmpadas de várias formas diferentes, como também elas vão estar acesas. A primeira coisa que a gente vai usar vai ser uma ratoeira. ratoeira pra essas coisas aqui, só pra ficar melhor o enquadramento. Então vamos lá, primeiro teste com a ratoeira. Lembrando, pessoal, jamais tentei fazer isso na casa de vocês. Eu estou com todas as medidas de segurança necessárias. Estou em um ambiente controlado e isso é perigoso. Jamais tentei fazer isso. Nossa, não quebrou. A ratoeira é muito vagabundinha. Vamos direto pro chumbo grosso. Que bom, enquanto eu tava tirando aquela ali, ela já queimou. Foi a lâmpada que queimou, não. Mal contato aqui, ó. Deixa eu ver o que nós vamos começar aqui com o menu. Hoje não tô pra palhaçada. Acho que eu vou começar com a Airgun. O steeling com a bolinha de gude eu vou deixar pra umas lâmpadas especiais que tem ali. Bem mais legais. Então eu vou começar direto com a Airgun. Câmera lenta a 6 mil frames por segundo. Vamos ver o que acontece. Nós quebramos uma lâmpada acesa. Três, dois, um. Nossa. Que da hora. Nossa, atravessaram quase todas. Olha isso. E eu achei que a Airgun não ia passar tanto assim, não. Nossa, ainda bem que eu comprei lâmpada pra caramba. E o pior é que eu foquei a câmera lenta só nessas três primeiras aqui. Uma imagem bem fechada, porque como vocês sabem, a 6 mil já cai bastante a resolução. Mas deve ter ficado incrível isso. Vamos assistir. Nossa, a bolinha pegou bem no fiozinho da primeira lâmpada. Olha isso. Pum. Estique inteiro. Depois saem umas faíscas. Até ficou pegando fogo o segundo. Olha isso. Só uma pena que a gente desperdiçou tantas lâmpadas pra essa imagem, né? Eu queria pegar primeiro uma imagem fechada da lâmpada quebrando pra ver o que acontece. Acabou indo umas 10 lâmpadas junto. Comprei 30 lâmpadas dessa. E tem mais três especiais, a lá do Thomas Edison, que ela tem um filamento muito maior. Acho que esse próximo teste eu vou deixar a imagem mais aberta. E vou atirar com a besta. A gente vê a flechona entrando nas coisas. 80 libras. Ó, coloquei a imagem da super câmera lenta um pouco mais lateral agora. Pra gente pegá-las bem de lado. Aí. Quebraram três só. Agora eu não sei se a flecha chegou a subir ou se realmente as lâmpadas seguraram ela, né? Já tô vendo que a flecha não caiu aqui no chão, nem aqui, nem bateu aqui na caixa. Deve ter pegado meio pra esquerda aqui e deve ter desviado pra esquerda na terceira. Vamos assistir ali. É, foi isso mesmo. Assisti aqui, deu pra ver como na quarta ela já bate bem à esquerda. Ela até chegou a empurrar a lâmpada assim, acertou ela, mas não quebrou. Mas, nossa, ficou muito louco, hein? A primeira ali, o vidrinho pipocando. E depois que ele quebra o vidro, você viu como a resistência ali, acho que é de carbono o negócio, né? Ele meio que pega fogo em contato com o oxigênio. Ele fica queimando até ele realmente apagar. Bem legal, curti demais, vamos pra próxima. Agora eu acho que eu vou preparar... Olha, ela queimou. Provavelmente essa bateu nessa, né? Deu pra ver que o negócio empurrou tanto que esse vidro bateu nesse vidro na câmera lenta, deu pra ver. E essa aqui, de alguma forma, queimou. O que eu vou fazer agora é que eu vou preparar aquela cinematográfica quebrando todas. E depois, olha essas lâmpadas aqui. Olha a diferença de tamanho. E olha o filamento dela, que legal. Essa lâmpada aqui é cara pra caramba, não dá pra fazer um vídeo inteiro destruindo elas. Ó, tá tudo preparado aqui. Tirei aquelas duas, porque essa aqui tá com mau contato, se ainda não tá funcionando. Ó, eu vou colocar a nossa super câmera lenta a 1500 frames por segundo, que a imagem fica em HD. Fica com uma resolução bem melhor, que eu vou ter que deixar uma imagem mais aberta. E aí, qualquer coisa, a gente pega outra também, porque tá sobrando muita lâmpada ali. Nossa, essa vai ficar louca, hein? Ó como é que tá. Então agora vamos usar a Jade, com um chumbinho cabeça chata, 5,5. Se a Ergan atravessou todas, com certeza vai atravessar também. Achei uma imagem bem fechadinha pra gente ver. Vamos lá. Deixa eu ver se a câmera lenta tá filmando ou não. Ainda bem que eu vi. 3, 2, 1. Nossa. Essa deve ter ficado louca, hein? Bom, já era de se esperar, quebrou tudo. Vamos assistir aqui. Nossa, essa ficou um absurdo, hein? Acho que vale a pena pegar uma dessas agora a 6000 frames por segundo, que sobraram algumas lâmpadas. E não vai sobrar lâmpada nenhuma aqui nesse vídeo, não. Caramba, quebramos mais lâmpada do que eu imaginava. Já foram 27. Sobraram só essas três. Então deixei elas aqui a uma distância considerável. Vamos pegar uma imagem a 6000. Vamos ver como é que ficou. Animal a imagem, hein? Curti demais. Agora vamos para as nossas lâmpadas Thomas Edison. Não chama Thomas Edison, tá? Eu que apelidei as lâmpadas assim. Todas essas lâmpadas são ala Thomas Edison. Hoje em dia já existem lâmpadas muito mais modernas, mas pra pegar essas imagens, o mais legal é ver o fiozinho estourando ali, né? Vou começar com essa magrinha aqui. Essa aqui era até legal dar uma porrada com alguma coisa. Tô pensando aqui o que eu vou acertar. Tô pensando ainda com um taco de beisebol nessa aí. Acho que vai ficar legal, hein? Mesmo ele quebrado, ainda vai servir pra essa ocasião. Vamos lá. 3, 2, 1... Home run. Nossa, olha que louco. Aquele fiozinho que dá o efeito bacana. Olha o tamanho do dessa. E essa das três lâmpadas diferenciadas é que tem o menorzinho, hein? O fiozinho esticou inteiro, ele apagou e aí depois ele acendeu assim, começou a pegar fogo. Bom, agora vamos preparar as últimas duas. Vou dar com a bolinha de gude com o estilingue. Essa vai ficar louca, hein? Ó, vamos agora com a intermediária e depois pra finalizar a gente vai usar a gordona. Agora eu vou pôr a 6 mil. Ó, agora deixei a câmera lenta aqui bem rente pra gente ver a bolinha, meu, acertando ali no vidro. Vamos ver se o pregão aqui tá bom. Vou acertar de prima, vai. Tô pra palhaçada hoje, não. Nossa, acertei de primeira. Que explosão foi essa? Invoquei o cara do estilingue agora. Tá boa. Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, deixa agora porque merece, hein? Vamos pra nossa última cena. Agora eu vou usar a Jade porque com ela tem a precisão necessária pra acertar bem no laranjinha ali. Dois, um. Nossa, atravessou a lâmpada, acertei o filamento e não quebrou ela. Moeu o filamento ali, tá só o pó. E vamos ver, né? Salvando aqui, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que eu vou pegar todo o dinheiro que eu vou receber do Zap daqui a uns 15 dias, de acordo com as visualizações e os downloads. Portanto, compartilhem esse vídeo, baixem o Zap, vou pegar todo o dinheiro e vou fazer um vídeo pesado no clube de tiro. Inclusive, vou fazer uma cena enfleirando várias lâmpadas, dando um tiro de arma de fogo. E é isso. Vejo vocês em breve. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.